Trago no peito um seu destroçado Bate teimoso, desatinado E eu fico tanta morta de cansaço Anda direito, falo com jeito Não está na hora de partir Eu bem queria poder cada dia Repousar em seu regaço Eu só queria poder todo dia Entregar-me em seu abraço Noite após noite busco conselho No travesseiro e no meu espelho A imagem mostra marcas tão profundas Face esculpida Em frio aço Dor escondida na canção Eu bem queria poder cada dia Repousar em seu regaço Eu só queria poder todo dia Entregar-me em seu abraço Meu coração se acalma um pouquinho Bem devagar lhe faço um carinho E a vida volta lenta Passo a passo Que sorte a dele Tem novo alento Nem lembro Nem lembra aquele seu penar Eu bem queria Eu bem queria poder cada dia Repousar em seu regaço Eu só queria poder todo dia Entregar-me em seu abraço Até o fim 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 Até o fim